Garotinho da Seresta Ainda quer voltar Mas antes ela disse assim Só volto pra ti Se você me aceitar Mas antes ela disse assim Só volto pra ti Se você perdoar Eu te aceito Do jeito que quiser Eu te aceito Do jeito que quiser Só porque eu amo demais Sou louco demais Por você mulher Só porque eu amo demais Sou louco demais Por você mulher E pra cantar comigo Eu convido ele Netinho Brito Garotinho da Seresta Eu muito obrigado Que Deus abençoe LED Estúdio Gravações Foi ela que me fez de corno E agora ainda quer voltar Foi ela que me fez de corno E agora ainda quer voltar Mas antes ela disse assim Só volto pra ti Só volto pra ti Se você me aceitar Mas antes ela diz assim Só volto pra ti Se você perdoar Eu te aceito Do jeito que quiser Eu te aceito Do jeito que quiser Só porque eu a amo demais Sou louco demais Por você mulher Só porque eu a amo demais Sou louco demais Por você mulher Eu te aceito Eu te aceito Do jeito que quiser Eu te aceito Do jeito que quiser Só porque eu a amo demais Só porque eu a amo demais Sou louco demais Por você mulher Só porque eu a amo demais Sou louco demais Por você mulher Só porque mulher Só porque eu a amo demais Só porque eu a amo demais Sou louco demais Por você mulher E essa daqui Vai especialmente para todos meus fãs E todo o Brasil Garotinho da Seresta Apaixonando o Brasil Eu não sabia Que você era casada Fui ficando Logo me apaixonei Só agora descobri Que ela tem outro Decida logo Ficar comigo Ou com ele Não Eu não quero Este amor tão dividido Decida logo Entre eu e o teu marido Eu não quero Dividir você com ele Ai Eu não quero Este amor tão dividido Decida logo Entre eu e o seu marido Eu não quero Dividir você com ele Ai Ai Tchau Eu não quero pensar Sabendo que ele só briga contigo, te despreza e não quer te dar amor Pois tu bem sabe, meu benzinho, que eu te amo, larga esse mala, eu te peço por favor Não, eu não quero esse amor tão dividido, decida logo entre eu e teu marido Eu não quero dividir você com ele Não, eu não quero esse amor tão dividido, decida logo ficar comigo ou seu marido Eu não quero dividir você com ele Eu não quero dividir você com ele